E aí galera, aqui é o Vinicius, estamos hoje aqui com mais um vídeo E hoje gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente aí me pedindo O mundo reto com 64 blocos de altura Por que gente? Pelo motivo do mundo reto que você cria aí no seu Minecraft Ele ser muito e muito baixinho Vou mostrar pra vocês aqui, modo super plano Criar novo mundo Ele é muito baixo gente, ele tem apenas 4 bloquinhos de profundidade Lógico que contando com esse último bloco aqui tem 4 Então não é um mundo que dá pra você construir casas debaixo da terra Com as piscinas mais fundas aí Ou fazer alguma passagem secreta Alguma ligação de redstone que necessita de mais espaço Então eu resolvi fazer pra vocês aí um mundo reto Que tenha mais espaço para baixo, mais profundidade Ele tem 64 blocos de profundidade É bastante fundo mesmo Dá pra você construir sua casa, fazer sua passagem subterrânea Suas ligações de redstone aí tranquilo E os links para download aí vai estar na descrição desse vídeo Vai ter o link para download no modo criativo E um no modo de sobrevivência, o modo survival né gente Então quem quiser fazer o download É só ir na descrição aí vai ter os dois links E outra coisa gente Esse mundo reto, ele não é totalmente reto Se você andar bastante, você vai encontrar um mundo normal Normal como todos os outros Um mundo com árvores, deserto, com água, com tudo Mas eu acho que é um mundo bastante grande E eu acho que não vai ter necessidade de aumentar mais isso Porque eu acho que ninguém é capaz de construir tanta coisa assim Até chegar até o final lá do mundo né Então gente, eu vou fazer também aqui pra vocês Um tutorialzinho aí De como colar o seu mundo aí Na sua pasta saves do seu Minecraft É um tutorial bem básico É só pra galera aí que ainda não sabe como fazer isso É bem simples e vamos lá Prontinho galera, agora vamos aqui nesse tutorial Muito simples e fácil aqui De como colocar o mundo no seu Minecraft aí Então gente, a primeira coisa que vocês vão fazer aí É extrair o seu mundo Vem aqui em extrair aqui Eu acredito que todo mundo já tem aí O WinRai instalado no computador Se não, é só baixar lá no site do Baixo aqui E fazer essa seguinte coisa aqui Que é extrair o arquivo Depois disso gente, você vai pegar a pasta Clicar com direito Copiar e colar Em um local aqui que eu vou estar mostrando pra vocês Gente, esse tutorial aqui Como vocês podem estar vendo Eu estou fazendo no Windows 7 No Windows 7 e no Windows XP É diferente, um pouco diferente Mas também é quase a mesma coisa Por exemplo No Windows XP, quando você clicar aqui Vai aparecer Um arquivinho aqui do lado Que chama Executar Você vai clicar no Executar E assim Você vai abrir um painelzinho de comando Que é parecido com esse Que embaixo que eu vou estar digitando Uma coisa Gente, aqui vocês vão digitar Porcentagem AppData Porcentagem Você vai fazer isso aqui Em qualquer lugar aí dela E vai vir Nicolá Fazendo isso Você vai estar já com o mundo Prontinho para jogar lá no Minecraft Muito simples mesmo esse tutorial Espero que todo mundo tenha aprendido aí E valeu E até o próximo vídeo Fui! Tchau!